Outra vez Cadê? Cadê? Você me diz É só com você que eu me sinto feliz Não há lugar pra mim Nesse seu bem será o meu fim Me chama de palhaço, vem me puxar pelo braço Me dá beijo, sai de perto dessa vez Eu não tenho medo Te quero do jeito que você quer Dia sim, o dia não Tô ficando calejado De tanto levar pancada de você Paixão Vem ficar Do meu lado Coração Me chama de palhaço, vem me puxar pelo braço Me dá beijo, sai de perto dessa vez Eu tô esperto Eu não tenho medo Te quero do jeito que você quer Dia sim, o dia não Tô ficando calejado De tanto levar pancada de você Paixão Vem ficar do meu lado Coração 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 Coração